Vamos de montagem ao vivo a pedido da galera, valeu? Vamos começar assim ó Vem que eu posso ajudá-lo? Eu tô procurando a senhorita Jenny Summers Jenny Summers Jenny Summers Jenny Summers Talvez que me dá o seu nome Meu nome é Tô vendo que gostou dessa peça Eu tava pensando em botar que uma coisa dessa poderia custar É uns 130 mil dólares Cê tá brincando Não tô, não é sério, é uma obra muito importante E já vendeu alguma dessas? Venti onde pro colecionador? Cê tá brincando Não tô, não, 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 donão Não tô, não, 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 não Eu assera é vendida Nonome, donome, donome, donome Act so fat, act so foda Tô ouvindo quem gostou dessa peça É, eu tava pensando em botar que uma coisa dessa poderia custar É uns 130 mil dólares Cê tá brincando Não, eu não tô, não é sério É uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Vendi uma para um colecionador Cê tá brincando Não, tô, não, tô, não, tô, não, tô, não Tô, não, eu já me a tire Tô vendo que gostou dessa peça É, eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar É uns 130 mil dólares Cê tá brincando? Não tô, não é sério, é uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Vem de onde, colecionador? Cê tá brincando? Não é sério, é uma obra muito importante É, eu falei Meu nome é Axel Foley Vem que eu posso ajudá-lo? Vem que eu posso ajudá-lo? Eu tô procurando a senhorita Jenny Summers Jenny Summers Ela tá muito culpada hoje Talvez querem me dar o seu nome No nome, 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 no nome Então, tchau Eu tô comendo Eu tô falando Tô vendo que gostou dessa peça Estimendo É, eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar É uns 130 mil dólares Sim, tá brincando? Não tô, não é sério É uma obra muito importante, a senhora E já vendeu alguma dessas? Vidi um pro colacionador Tá brincando Tô não, tô não, tô não, tô não, tô não É sério, gente Tô não, tô não Tô não, tô não Tô não Tchau, tchau.